Olá, está começando o Boletim Igreja no Brasil. Nessa semana, o Boletim está especial. A Igreja no Brasil encerrou o Ano Nacional Mariano com uma grande festa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Em várias dioceses também aconteceram celebrações especiais em honra à Padroeira do Brasil. No Pará, teve o tradicional Sírio de Nazaré, em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Confiram a matéria exclusiva no portal da CNBB na internet. Ainda sobre o Ano Mariano, vamos recordar o que significou este período de celebração. Nós conversamos com o arcebispo emérito de Aparecida, cardeal Raimundo Damasceno Assis. É um momento de graça para o Brasil. É um momento, sobretudo, de agradecermos a Deus as graças, os benefícios que Ele tem derramado sobre o povo brasileiro durante esses 300 anos, eu diria de um modo especial, é claro, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. esta mesma Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, invocada desde há 300 anos com esse afetuoso nome de Aparecida. Porque ela apareceu assim, no Rio Paraíba, os três pescadores. E a partir daquele momento, os pescadores viram no encontro daquela imagem e logo após o segundo milagre, a pesca abundante, o primeiro milagre foi o encontro da imagem. O segundo milagre foi a pesca. Eles perceberam realmente que Deus tinha vindo em socorro deles, em suas necessidades, através daquela imagem, através de Nossa Senhora. E a partir daquele momento, então, a devoção só foi crescendo, aumentando, ao ponto de chegarmos hoje a milhares e milhões de peregrinos que acorrem ao Santuário Nacional. Eu diria que Aparecida, sem dúvida nenhuma, hoje, é o centro da devoção, do culto à Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Não há dúvida nenhuma. É claro que Nossa Senhora é venerada, é amada no Brasil todo, com os mais variados títulos nós sabemos disso, mas eu creio que Aparecida tornou-se o centro realmente do país em relação à devoção e ao culto à Nossa Senhora, invocada no Brasil com esse título tão carinhoso, tão caro aos brasileiros, que é o título de Nossa Senhora Aparecida. E no sábado, dia 14 de outubro, a CNBB completou 65 anos de criação numa caminhada de evangelização e atuação em busca de justiça e paz. Confira no portal da CNBB na internet uma série especial com reportagens sobre as presidências que estiveram à frente da entidade e conheça também os desafios e os trabalhos das comissões e regionais da CNBB. E no nosso portal na internet você também confere a nomeação de Dom do Sênio Fontes de Matos para a Diocese de Campina Grande, na Paraíba, matéria sobre o Dia das Crianças, a fé dos pequenos e pequenas, presente e futuro da Igreja. Palavra do Papa Francisco, desemprego danifica a dignidade das pessoas e fere os valores fundamentais. Siga a Conferência dos Bispos pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, arroba CNBB Nacional. Eu fico por aqui, até a próxima. Um forte abraço! Um forte abraço!